Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma Pontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo E o vídeo de hoje, galera, é desse jogo que está em versão beta ainda, né? Que é o Lost Light, tá? Tem tanto para mobile como para PC E a versão que eu vou testar vai ser a versão de PC, tá? Tem para mobile, só fiz login, ainda não entrei no jogo E a gente vai entrar aqui, quando você entra, tem a opção para você escolher de onde você está Se você está no Brasil, na América do Sul, idioma, você escolhe América do Sul O idioma que você escolhe português Tem vários idiomas, tá? E vamos ver aqui, né, mano? Tem que entrar no abrigo, anúncio da atualização Vamos ver o que tem aqui no anúncio da atualização, ó Apesar do vagão do servidor de Lost Light será atualizado dia 17 de novembro Que já foi atualizado, né? A atualização levará cerca de duas horas Deixa eu baixar o volume que está muito alto aqui da música Beleza Lost Light será atualizada Deixa eu só pausar aqui rapidinho para me atender com a ligação, galera, já volto Beleza, vamos lá Então, esse jogo Nossa, ainda está alto ainda aqui É o meu fone que está alto aqui, peraí Meu fone estava alto, galera Deixa eu, vamos lá, agora vai Então, o servidor de Lost Light foi atualizado dia 17 Tem as notas da atualização, o ícone principal, a interface Eu não tinha jogado ainda antes, então vai ser minha primeira reação ao jogo em si, né? E trazendo aqui para vocês em forma de vídeo E também de live, tá? Eu estou fazendo live aqui na Twitch Então, esse vídeo tanto estou transmitindo agora ao vivo na Twitch Como também estou gravando já para o nosso canal aqui Tá? Para falar a respeito aí deste jogo Que... e cara, eu andei dando umas pesquisadas Parece que está um jogo muito bacana Bem otimizado, parece, né? Então a gente vai... Vamos entrar aqui e vamos ver, mano Qual que vai ser eu desenrolar aqui do jogo E tipo, como é um jogo que eu ainda não joguei É a primeira vez que eu vou estar entrando Então vocês vão conferir minha reação Beleza, vamos lá Central de anúncio, Norte América Vamos entrar no abrigo Eu não sei se tem que criar personagem Cidade, escolher arma Opa, vamos criar aqui Personagem bonitão, ó Caraca Da hora, hein? Vamos lá, masculino Aqui você vai escolher aqui o rosto Dentro dos pré-definidos Claro que eu vou escolher o negão aqui, né? Só tem um penteado com o negão Aqui tem vários Negão, mano Eu falo negão porque eu sou negão, tá ligado? Então posso falar Só tem um rosto para ele Discriminação Porque aqui tem três 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 E por esse aqui só tem um? Sacanagem Vamos lá Ok Me insira um apelido Como de praxe, né? Você já sabe o meu apelido, né, mano? Mapontes Conhecido aí no Free Fire E em outros jogos Tudo com o nome de Mapontes Vamos que vamos Cara, achei interessante A animaçãozinha Eu queria ver Depois eu vou fazer um outro vídeo, galera Aqui pro canal Mostrando ele O teste no celular, mano Eu quero ver no celular Tanto no Android Como no iOS Não vi no site oficial Nada sobre iOS Então Acho que só deve ter pra Android Beleza Então vamos lá Vamos lá Mano Caraca Deixa eu aumentar aqui o volume Agora dá de aumentar aqui um pouco o volume Porque agora Agora vai começar aquela imersão bacana no jogo Vamos com a gente Já vai deixando aquele likezão aí Não achei lugar pra configurar o gráfico Ainda não achei, tá? Se bem que eu só cliquei ali Olha Vamos ver Será que já vai passar? Não O controle ainda não tá comigo Caraca Que isso, doidão Muito bom A sonorização do jogo tá boa, hein? Pelo menos do clipezinho aqui Tá Top Ué Ele tá indo E tem um outro indo também, mano Pra pegar o mesmo cara E tem outro olhando o outro Caraca Isso é o que? Squad? Caraca A apresentação achei bacana Bem parecida com a do Rio, né? É O esquema de jogo é bem parecido com a do Rio, mano Será que o Rio um dia vai ser mobile, cara? Ok A movimentação tá Mano Tá muito otimizada Tá muito suave A mira, ela trava Você não precisa ficar segurando aqui o botão esquerdo Você só aperta uma vez e ele já gruda a mira ali Tab É meu inventário Ele é... Clica e segura Arrasta para destacar Ixi, mano Ele não fica travado Ah, ficou agora Só um totózinho Ele fica travado Mini cofre Arma Capacete Colete Granada Kit Mano E o que eu gostei desse jogo É que ele tem Tem para Android, cara Então você pode jogar com pessoa no celular Uma coisa que eu vi É em relação ao braço dele aqui Tem uma parada aqui no braço dele Que é tipo um sensor Que através desse sensor Você vai saber se tem gente perto de você ou não Beleza? Vou primeiro tentar lutear aqui Deixa eu ver se o Shift tá correndo Não tá H Olha só O H ele mostra meu Minha vida Minha vida, mano Como é que tá Cabeça, tronco Isso no celular é bacana Porque você vai Olha Configurações de cura Remove as finalidades do PV quando estiver acima Ah tá Ele renova Caso eu chegar em 30% Ele já renova automaticamente Muito bom isso Eu tenho que pegar e puxar Isso aqui eu vi no PUBG No PUBG New State Tem essa opção De você deixar para já segurar automaticamente Ou manualmente Eu vou deixar automático Quando chegar em 30% Ele já puxa ali o kit E já usa né Fica mais fácil Braço direito Olha mano Que da hora Gostei mais disso aqui Recuperações de saúde Provisões Tratamento Status Cara Achei muito bacana isso aqui Porque quer dizer que se você levar um tiro no braço Na perna Vai ficar o dano aqui Cara Muito top Gostei Vamos mais para a frente E o gráfico Cara Que isso mano O gráfico tá bacana Shift Não tem opção de correr Espaço Pula Essa barrinha aí Que aparece quando eu pulo É minha barrinha de furtividade Control Não tem abaixar C C abaixa C só abaixa V Não faz nada R Vamos ver mano Ah tem aqui Configurações Beleza Automirar Vamos tirar esse automirar Deixa eu ver como que tá agora Cara Não Não entendi esse automirar não Calma aí Deixa eu fechar isso aqui Tava ativado Vamos deixar ativado Mirar e disparar não Avançar Aqui é o comando Os comandos Achei bacana Botão direito Botão esquerdo Substituir carregador R Arma 1, 2, 3 Rolagem do modo pra cima Pra baixo são as armas 4 usar Consumíveis Arremessáveis no G B Vai ser o modo disparo Alt esquerda Câmera livre Muito bem Alt esquerda Achei interessante isso aqui Alt esquerdo Alt esquerda Esse aqui Ah Pra você girar só a cabeça Do boneco Bacana No Alt aqui Você girar só a cabeça Mano Eu tô levando dano? Cara Acho que eu tô levando dano Vamos sair daqui F Minha vista ficou turva Ali Do boneco Ficou turva em volta Tava com 14% Deixa eu ver as configurações gráficas Como é que estão Tá tudo no ultra Doidão Tudo no ultra Em 60 fps Sombras ativar Mano Ficou top Se tá tudo no ultra E tô rolando assim de boa Que joguinho massa Que joguinho massa Em cara Vamos lá Vamos ver o que a gente vai ver mais Opa Mano Eu sou muito ruim F Executei Tinha a opção de salvar o cara Eu preferi executar Porque eu preciso da arma dele Ele não tem esquiva Vamos ver aqui nas configurações Se tem esquiva Resgatar Telesaúde Voltando a arma Mira trocar Mira trocar Mira segurar Assim Ah, aqui é melhor Eu seguro a mira Pra poder mirar Vazio A porta é ali Daquele lado Vamos lá Eu não vi o botão correr Vocês viram aqui o botão correr? Correr Shift esquerdo Trocar Tá bom Shift esquerdo Não tá funcionando Nesse correr Aqui não Tem um bagulho aqui Bateria de energia Não dá de pegar Não tem espaço Ok O que é isso aqui Um metro Não era aqui? Posso sair? Caixas de ferramentas Mano Não tô entendendo Essa parada aqui Não Segure pra pegar Tudo Maravilha Não dá de pegar Esse mini cofre Eu não consigo Clicar nele A corrida Não tá funcionando Extração Não atendidas Acho que eu tenho Que caçar uma mochila Por aqui Em algum lugar Vamos subir aqui Comecei a levar A dano Ali do nada Nossa Cai Eu acho Que eu teria Que pegar Essa Bateria Aqui Vem Aqui Não tem Mais nada Pra pegar Peguei Um fio Isolado Ah Aqui A mochila Aqui Maluco Agora Eu vou ter espaço Pra pegar As paradas Tem um trem Aqui Eu vi um trem Aqui Aceso Aqui Caixa de ferramentas Vamos levar Esse trem Tudo Tem um kit Aqui Pelo meio Aqui Cadê Aqui Pegar Tala Que é Remédio Ok Vamos ver O que tem mais Mano Eu tô levando dano Agora eu acho Que eu consigo Pegar aquela parada Agora tá tremendo Tudo aqui Que eu tô levando dano Aqui eu já peguei Agora dá pra pegar Essa parada Aqui 43 mil Vale aquilo ali Tem dinheiro Mano Olha lá Meu valor 15 mil Extraída Agora deu Porque agora eu peguei A caixa de ferramenta Coordenado Distração Forra Cuidado Com os ataques Curtivos Ok Conquistador Mano Muito bacaninho O jogo Apesar que eu não Entendi muito bem Ali o começo Mas Cara Promete Mano Pelo gráfico Muito leve Pra PC Qualquer PCzinho Fraco Vai rodar Esse jogo Sossegado Falta eu checar Ver se ele é online Cara Eu não sei Se ele é online Entendeu Eu acho que deve ser Assim online Não é possível Tem que clicar Ok Abater um Dei oito tiro Na cabeça do peão Nossa Esse aqui Tá roubado O cara Dá oito tiro Pro cara Poder morrer E meu personagem Devesgo Cara Olha o olho dele Olha o tanto De trem Que eu tenho Aqui Eu tenho Essas munições Aqui Que eu não sei Pra que serve Como que isso Funciona Eu Eu Quem jogou Já Tarkarov O que é resgate Tarkarov Deve saber Como é que funciona Essas paradas Aqui Eu não sei Como é que funciona Esse trem Não Ó Tipo Tem essa parada Aqui Trilho Isso aqui Foi um Cara que tava Jogando comigo Em outra coisa Ele falou Sobre esse trilho Girar Vender Fonte Mano 90 Cadê a pistola Eu tava com a pistola Kit Tala Equipar Foi pra minha Caixinha ali Deixa eu ver Ah Vem pra cá Vamos pôr mais um Kit Tala Você Que É Outro Não dá De pôr os dois Tante Perfone Cara Dá de você montar Suas munições Mano Esse aqui é um jogo Pra você fazer mais Tipo Eu Quando for mostrar Pra você Esse jogo Aqui Eu tenho que fazer Mais ele Em Live Mesmo Porque aqui em vídeo vai ficar muito grande Pra fazer Pra mostrar pra vocês Mas eu vou tentar Nem que depois eu tenha que editar e cortar muita coisa Ok, tô sentado ali Aquilo ali parece ser um stand Será que é eu aqui já? Dá de modificar o que aqui? Modificar minha arma, cara Eu posso colocar a tala, pôr um monte de trem nela Olha que da hora Prepare-se Aqui é onde eu mexo minhas coisas Aqui não seria a tela de loot Olha, eu ganhei umas paradinhas aqui Mano, gostei de verdade do jogo Tá muito top E em breve, cara Eu vou estar trazendo mais vídeos desse joguinho aqui Se você quer acompanhar O meu progresso nesse jogo aqui Se inscreve aí Ativa a notificação E bora que bora Olha, é parceria da Xiaomi, mano Caraca, aquilo ali é uma promoção da Xiaomi Eu cliquei e veio pra uma página aqui Mano, é promoção, doido Então provavelmente vai ser alguma coisa que eles vão dar ali Eu tô vendo aqui no navegador É promoção, mano Vai ter alguma coisa aí, hein Tem que vir em português Totalmente em português, mano Porque é daquele jeito ali, tá? Pra quem quiser baixar o jogo Eu vou deixar o link do vídeo Do jogo No vídeo aqui do Do YouTube, tá, galera? Não vou deixar na Twitch aqui Mas no vídeo do YouTube vai ter, tá? Então é só você seguir Mapotes Gameplays Eu não tenho a sensibilidade Rotação Mano, tá muito top o joguinho Gostei, hein? Vamos entrar aqui numa partida Pra gente ver como é que funciona Tem um rádio aqui Ainda não há histórias desbloqueadas Que que é isso aqui? Olha, mano Eu posso jogar com amigos, cara Aqui, da hora, mano Você vai pesquisar Vai aparecer os amigos aqui Depois eu vou testar isso aqui também No próximo vídeo Mas, galera Minha primeira impressão Desse início de jogo Que eu joguei ali rapidinho Achei muito da hora Muito top O gráfico tá bacana Tá leve Tá rodando suave Então, cara Tem tudo pra fazer sucesso Faça download Vou deixar o link direto do site aí Na descrição do vídeo Pra você estar baixando aí Belezinha? E é claro, mano Se inscreve e ativa a notificação Passa na Twitch Pra você acompanhar as lives Que a gente vai estar jogando junto Esse jogaço aí Belezinha? Então é isso, moçada Eu vou ficando por aqui Era só uma apresentação do jogo aí Espero que vocês tenham curtido Fiquem todos com Deus E eu, ó Fui